O Regis Alves está aqui com a gente. Para que o garimpeiro precisa desse tipo de explosivo? Boa noite. Boa noite. Olha, fica a pergunta, né? Lógico que eles usam ali para detonar as encostas lá que eles usam para fazer a extração. Mas tudo isso vai ser investigado depois pela Polícia Civil. Nós encaminhamos os dois homens, os explosivos e todo aquele material porque eu acho que depois, mais tarde, vai ter alguma explicação diferente dessa história aí, viu Douglas? Exatamente, porque a gente sabe que esses explosivos são utilizados aí para poder estourar caixas eletrônicos, né? Exatamente. Não é o que a gente tem que confirmar, mas pode ser que da Polícia Civil, na investigação da Polícia Civil, chegue até esse tipo de situação. Petro, agora explica para a gente como que vocês conseguiram apreender essa grande quantidade de material na BR-153, ali no município de Uruaçu. Nós temos uma equipe bastante atuante lá, inclusive ontem fizeram vários flagrantes, tentaram abordar o veículo e durante a abordagem resolveram fugir. Após a... conseguiram parar o veículo e após a abordagem foi constatado os explosivos, espoleta, cordéis, né? Tudo dentro do veículo sem nenhuma condição de segurança. Agora a gente sabe que tudo é controlado pelo Exército. Naquele tipo de transporte ali era um risco muito grande, principalmente para outros veículos que transitavam pela rodovia. Um acidente poderia ser fatal. Sem dúvida. Por isso, inclusive, eles foram atuados em flagrante, de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Agora explica para a gente o que foi apreendido. Porque tem o explosivo em si, que é o gel, e outros artefatos que é utilizado para detonar esse gel, né? Exatamente. Eles tinham lá todos os equipamentos necessários para fazer a detonação. Então eles tinham os cordéis, tinham a espoleta e o explosivo. E eles conseguiram esse material como? Eles alegam que adquiriram na Grande Goiânia, que é outro fato também, que vai ter que ser investigado, provavelmente a Polícia Civil vai querer saber de onde veio esse material. Aí cabe, inclusive, um crime na lei de desarmamento, né? Sim, que foi o crime que eles foram atuados. O simples fato de transportar, adquirir, portar, já se configura o crime já, Douglas. Respetou esse tipo de ocorrência, é frequente nas rodovias ou não? Vocês até ficaram espantados pela quantidade de material apreendido. Olha, espantou a quantidade, já ocorreu em outras oportunidades, mas não é frequente. A gente realmente fica, chamou a atenção a essa quantidade de material apreendido. Então, além do trabalho que a PRF fez, a Polícia Civil agora vai fazer um novo encaminhamento para saber se as perguntas foram totalmente respondidas e que se esse material não seria utilizado em outras práticas criminosas, né? Sem dúvida, o trabalho não para por aqui. Com certeza, a Polícia Civil pode trazer maiores esclarecimentos futuramente. Silvia, e é bom a gente frisar também que esse tipo de material geralmente é furtado, né? O inspetor, em pedreiras, né? Que utilizam muito esse tipo de produto, esse tipo de explosivo, né? Sim, provavelmente vai ser feita uma busca, inclusive, para ver se não houve nenhum roubo em alguma pedreira nesse sentido. O inspetor, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tá aí, viu-se ver, mais um trabalho feito pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal nas barreiras, né? Que tudo aconteceu depois de uma abordagem de rotina, quando esses dois suspeitos acabaram aí, evadiram do local, né? Foram perseguidos aí por cerca de 5 quilômetros, e quando os policiais conseguiram fazer a abordagem do veículo, encontraram essa grande quantidade aí de explosivos. Silvieiro.